E o Vermais fala agora de um assunto preocupante na área da saúde, gente, o número de casos de depressão. No mundo todo já são 400 milhões de pessoas sofrendo com a doença. E se fala tanto na alegria do brasileiro, né, mas aqui os números são ainda mais assustadores. 7,6% da população brasileira tem depressão, quase 8%, e ó, Santa Catarina está em segundo lugar nesse ranking brasileiro. O Vermais conversa sobre o assunto agora com o médico-psiquiatra Vinícius Brunprá. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada pela oportunidade, Marta. Imagina aí, a gente quer a sua participação, conte pra gente. Se você está passando por isso, já passou, tem algum amigo, parente que enfrenta a depressão, né, manda sua mensagem pro nosso WhatsApp, é o 4888-226543, viu? Você não precisa se identificar. Doutor, 400 milhões de pessoas no mundo todo, isso é mais ou menos 5% da população mundial. Dá pra dizer que o número está crescendo ou, na verdade, agora a gente tem condições de avaliar como é que está, de medir a depressão? Exatamente. Isso é uma questão que gera um pouco de controvérsia, até que ponto a depressão está aumentando mesmo ou até que ponto, por melhor acesso ao serviço de saúde, por melhor conhecimento técnico também do problema da depressão, esses números têm aumentado talvez por estarem sendo mais detectados os casos. Certo. Bom, a gente já tem perguntas chegando aqui. A Joana de Palhoça diz que quem tem crise de ansiedade, mesmo tomando ansiolítico, sente o coração acelerado. Isso tudo pode virar depressão? Tem uma ligação, assim, entre os transtornos psíquicos, doutor? Sim, existe. Os transtornos de ansiedade, geralmente, eles são mais estáveis ao longo da vida. E se manter com um transtorno de ansiedade não tratado, tendo crises de ansiedade, isso pode aumentar o risco de vir a desenvolver um episódio depressivo. Em função de conviver tanto tempo com estresse, com angústia, com ansiedade não controlada, isso pode acabar aumentando, sim, o risco de vir a ter depressão. A Sônia quer saber se problemas da tireoide também podem provocar depressão, síndrome do pânico. Sim, sim. Desajustes da tireoide, tanto quando ela está funcionando para mais, quanto para menos, podem acabar se manifestando com sintomas psiquiátricos. Bom, a pessoa que trata a depressão, porque a gente tem aqui um relato de uma telespectadora, ela precisa necessariamente tomar remédio? Ela diz que toma remédio no caso dela, né? Ou são casos e casos, doutor? São casos e casos. Eventualmente, casos de depressão leve ou mesmo casos de ansiedade podem ser manejados, né? Tratados apenas com a questão de tratamento psicológico. Mas, muitas vezes, o acompanhamento com medicação e o acompanhamento psiquiátrico são importantes. São vários profissionais trabalhando junto? Porque a gente sabe que o remédio, em alguns casos, é importante. Mas o profissional psicólogo também atua junto, né? Claro, claro. O tratamento da depressão e de todos os outros transtornos mentais, via de regra, se dá da melhor maneira possível com uma equipe multidisciplinar. Além do médico, que pode ser um psiquiatra especialista ou não, mesmo um médico clínico geral e, muitas vezes, psicólogo, terapeuta ocupacional ou educador físico, várias outras especialidades podem caminhar juntas para o melhor tratamento. Vamos falar de causas. São muitas as possíveis causas para a depressão, doutor? Sim, sim. Existem tanto causas genéticas quanto causas ambientais. E elas interagem de uma maneira bastante complexa. Em cada indivíduo, em cada situação, em cada momento da vida da pessoa, essas causas podem interagir de maneira diferente. O tratamento, ele é um a um, porque eu ouço tanto falar, assim, né? Casos, enfim, na família, de pessoas próximas, né? Às vezes, pessoas que a gente menos espera estão sendo acometidas, né? Pela depressão, enfim, síndrome do pânico. O tratamento, claro, a gente sabe que não existe uma fórmula mágica para cada um. É mais ou menos por aí mesmo? É no um a um? É no diálogo? É na conversa mesmo? Sim, o conhecimento técnico, estatístico, ele busca abordar o maior número possível de pessoas, mas a gente sabe que no dia a dia, que pessoa vai responder melhor a cada intervenção terapêutica, isso é só no tratamento mesmo que isso vai se determinar. Muitas vezes, ah, um remédio que funciona para um parente meu, não vai funcionar para mim. E por isso a importância de ter o acompanhamento, né? De não iniciar tratamento por conta própria, ou de iniciar tratamento e acabar abandonando. É verdade, né? A gente precisa necessariamente de um profissional, em casos como esse, quais são os sinais, assim, de uma pessoa, um filho, ou um parente próximo, um amigo, está dando sinais de depressão mesmo? Certo, geralmente isso se destaca, isso se sobressai como uma alteração do comportamento. A pessoa funcionava de uma maneira, tinha um jeito de viver, e isso começa a dar indícios de diferença. A pessoa fica com menos energia, fica com menos interesse, menos prazer nas atividades que habitualmente fazia, começa a evitar sair de casa, ficar mais restrito à cama, sem energia, sem interesse. Isso são geralmente os primeiros sinais. São situações muito difíceis pra pessoa que passa por isso, né? Eu já tive um período da vida que eu fiquei nesse estado mesmo, e é um conflito de emoções, né? Você é tomado por isso. Tem um relato aqui bem complicado de uma telespectadora que não se identificou, ela diz que está grávida de oito meses. Amo o meu filho, mas eu estou odiando ser mãe. Isso pode ser um sinal de depressão? Porque eu achei interessante que a gente levantou na pesquisa, uma em cada quatro mulheres sofre de depressão pós-parto. Isso é muita coisa, uma em cada quatro. Isso é um dado bastante importante, e traz à tona a questão de que tem que se buscar avaliar. Muitas vezes se pensa, a mulher está cansada por conta da gravidez, é normal ela estar assim. Muitas vezes não, muitas vezes pode de fato ser um quadro depressivo, e como tu mesmo falasse, é uma estatística bastante grande. Bastantes mulheres são acometidas, e por isso a importância de buscar tratamento, buscar avaliação para ver se há indicação de tratamento ou não. Olha só, o que acontece em muitos casos, doutor? A pessoa se vê num papel que é completamente diferente, né? Às vezes ela é mulher e ali ela se torna mãe. Às vezes acontece um conflito realmente, né? Sim, muitas vezes episódios depressivos são desencadeados por situações de mudanças grandes do padrão de vida. questão, às vezes a criança ou adolescente, ao mudar da escola, ou ao mudar de ambiente, de cidade, a mulher, no caso da gestação, ao mudar de status de uma mulher com as atividades de uma mulher independente, sem a questão da maternidade, e depois passa a ter uma criança que vai depender dela e tudo mais. Isso gera uma questão de conflito psicológico, muitas vezes, que pode acabar desencadeando o desenvolvimento de um quadro depressivo. Doutor, o Vitor de Palhoça está participando com a gente. Beijo grande, Vitor, sempre nos assiste. Ele pergunta quais são os remédios indicados para a depressão. Isso só o médico pode avaliar e é caso a caso também, né? Exatamente, mas via de regra são antidepressivos, né? E existem várias classes de antidepressivos e dentro dessas classes, antidepressivos diferentes. O que vai ser melhor para cada pessoa vai depender muito dos sintomas que aquela pessoa está manifestando, de como é o global da saúde dela, e isso parte da avaliação do médico para poder iniciar o melhor tratamento. Doutor, como é que a sociedade está enxergando a depressão hoje? Porque eu vejo que já houve uma evolução, né? Antigamente se pensava, ah, é preguiçoso, levanta da cama, é fácil de sair da depressão. E no entanto, vocês que têm anos de experiência de caminhada tratando esses pacientes, vocês percebem o quanto não é fácil, né? Exatamente. Houve uma evolução? Houve. Mas ainda existe muito preconceito com relação, não só a depressão, a outros transtornos mentais, com essa ideia errônea de que a pessoa depressiva, talvez, ah, se ela se ajudar, se ela tiver mais força de vontade. Não. Muitas vezes a pessoa não tem energia, não tem força de vontade, isso é uma manifestação da doença, que precisa ser tratado. É como exigir que uma pessoa que esteja com a perna quebrada vá jogar futebol, como se nada estivesse acontecendo. A pessoa que está deprimida, ela muitas vezes não vai conseguir corresponder ao que as pessoas esperam dela, e isso em função da doença. Primeira coisa que a pessoa, quando está percebendo que está com sinais de depressão, ou enfim, quando está percebendo que alguém próximo está com sinais, é encaminhar para um profissional mesmo. Claro, claro. E oferecer suporte, conversar com a pessoa, buscar avaliar o que ela está sentindo, buscar empatizar, buscar criar uma simpatia com a pessoa, para poder levar ela para o tratamento de uma maneira mais favorável, sem ser aquela coisa de, ah, o que está acontecendo, por que você não está mais trabalhando, por que você está chorando o tempo inteiro, sem cobrança, poder acompanhar a pessoa para buscar a ajuda profissional. Doutor, no próximo mês vai ser celebrada uma data que tem tudo a ver com isso, né? Depressão é uma data que lembra a importância de se prevenir os suicídios, é isso? Exatamente. O mês de setembro, a gente chama de o mês de setembro amarelo, e a data principal é o dia 10 de setembro, que vai ser um sábado, onde a gente vai fazer uma caminhada, todo mundo vestido de amarelo aqui em Florianópolis, mais perto a gente pode divulgar também o horário certinho. Mas essa questão do suicídio é muito importante, existe um tabu muito grande em torno do tema, sobre não falar ou achar que se falar sobre suicídio vai aumentar o risco. Pelo contrário, para poder prevenir o suicídio, e é algo que acontece muitas vezes no decurso de um quadro depressivo, para poder prevenir é importante a gente falar e conscientizar as pessoas sobre como abordar melhor essa questão. Muito bem, tem que ser debatido mesmo. Doutor Vinícius, a gente agradece a sua presença aqui no Vermais, super esclarecedora, viu? Até a próxima! Muito obrigado, Marta, e até a próxima!